Porra, tu não quer fazer um corre pra mim não, meu irmão? Ser meu laranja, tá ligado? Entregar essa mala ali na terceira ponte, meu irmão? Pra gente conseguir passar antes da tempestade, maluco? Pá, não te conheço, não sei quem você é. Eu não vou fazer isso não, meu compadre. Por que, maluco? Porque eu não quero, não sou obrigado. Como assim, tu não é obrigado, rapá? Pô, vou te dar um milhão, rapá, pra tu ficar rico, tá ligado, meu irmão? Trabalho, tem minha família, tem meu sustento pra esse dinheiro errado pra me ganhar e sobreviver não, meu guerreiro. Mano, você vai fazer, rapá. Você vai fazer porque você descobriu meu plano, tá ligado, meu irmão? Você vai fazer, rapá. Bora, mete o pé daqui, rapá. Mete o pé daqui, meu irmão. Você tá armado aí, meu irmão? Então mata essa ponte. Mete o pé daqui, rapá. Mata essa ponte, você tá armado. Mete o pé, rapá. Bora, mete o pé daqui, rapá. Você tá armado. Bora, mete o pé daqui, rapá. Eu que vou te quebrar no correndo e te pega a p...